Olá pessoal, eu sou o Lucas Cruz da Expert Digital. Estou nesse vídeo para falar com vocês sobre metas do Google Analytics, que é um item extremamente importante para você que vai fazer suas campanhas de Facebook, para você que vai fazer suas campanhas de Google, para você que vai trabalhar com SEO e assim por diante. Então, para você que deseja trabalhar e medir o desempenho das suas campanhas no Google, no Google Analytics é importante que você tenha as métricas específicas para objetivos específicos. Para isso, dentro do Analytics, nós contamos com as metas. Nós temos basicamente quatro metas aqui dentro do Analytics, nos quais a gente vai criar e poder medir diversas situações dentro das nossas campanhas e entender o que dá resultado e o que não dá resultado. Então, eu estou no Analytics, vocês estão vendo aqui a tela inicial do Analytics. Para começar a analisar e configurar as nossas metas, a gente vai acessar a opção de administrador, que fica aqui no canto inferior esquerdo. Eu clico aqui no administrador e ele vai abrir para mim as três opções. Então, eu tenho aqui a conta, a minha propriedade e a minha vista de propriedade. Todas as metas serão criadas aqui na vista de propriedade. Nessa aula, nesse vídeo, melhor dizendo, eu não vou mostrar como criar a meta, eu vou mostrar para vocês quais são as opções de metas que nós temos provavelmente no futuro. Eu devo criar aí alguma aula, algum vídeo, para explicar como que a gente cria uma meta ou outra. Então, as metas, elas são criadas aqui dentro do Google Analytics na parte de vista. E cada vista, nós podemos criar até 20 metas. Essas metas não podem ser excluídas depois. Elas podem, no máximo, ser editadas. Mas elas não podem ser excluídas, até porque o histórico de conclusão das metas vai ficar arquivado dentro do Analytics. Então, vamos acessar aqui, ó, metas. E aqui ele vai abrir as opções com as metas já criadas. E uma outra opção para que eu possa criar uma nova meta. Então, aqui todas as metas que nós já criamos. Note que nós temos aqui 14 metas. Todas estão ativas. E aqui eu posso criar uma nova meta. Então, eu vou clicar aqui para a gente poder criar essa nova meta. E aqui nós temos alguns modelos de metas que a gente pode utilizar. Geralmente, a gente não utiliza isso daqui. Inclusive, em algumas versões do Google Analytics, essas opções de modelo já nem aparecem. Você já vai direto para personalizado. Então, eu marco aqui personalizado e clico em continuar. E aqui nós temos as quatro metas que eu queria mostrar para vocês. A primeira meta é a meta mais utilizada. É a meta onde a conclusão se dá em uma página de destino. Por exemplo, você tem um formulário de contato. As pessoas preenchem o formulário de contato. E, posteriormente, elas vão para uma página de obrigado. Ou seja, a pessoa só chegou na página de obrigado porque ela preencheu o formulário. Consequentemente, você sabe que se 10 pessoas chegaram na página de obrigado, é porque 10 pessoas preencheram o formulário de contato. Então, se você tem uma página de sucesso, você pode utilizar a primeira opção, página de destino. Se você tem a possibilidade de escolher entre outras opções, a nossa sugestão é sempre trabalhar com página de destino. Se você tem a possibilidade de trabalhar com página de destino, com página de obrigado, com página de sucesso, no caso de e-commerce, a nossa sugestão é sempre optar por essa opção. Por ali é mais fácil de você medir, de você criar suas metas e assim por diante. Então, esse tipo de meta, meta com página de destino, é a meta mais utilizada dentro do Google Analytics. O segundo tipo de meta é a meta de duração. É com base no tempo no qual as pessoas ficam dentro do seu site. Mas é importante frisar como que o Analytics mede o tempo. O Analytics mede o tempo com base na entrada e na saída do usuário. Porém, ele só consegue medir a saída se o usuário realizar um segundo hit. O que é um segundo hit? Ele visualizar uma segunda página, ele clicar para assistir um vídeo, ele comprar um produto e assim por diante. Se o usuário entrar na sua página, ler todo o conteúdo e sair sem interagir, o Analytics não vai conseguir enxergar tempo nessa situação. Portanto, a gente não consegue criar uma meta de duração para isso. Agora, se ele entrou 3 horas da tarde, 3 e 5 ele foi para uma segunda página. Logo, ele ficou 5 minutos dentro da sua página. E aí você pode criar uma meta para entender se as pessoas estão ficando acima ou abaixo de 5 minutos. Não é uma meta muito usual. Poucas vezes a gente utilizou esse tipo de meta. Assim como a terceira meta, que é a meta Páginas Tela por Sessão. Nessa situação, você consegue transformar em meta a quantidade de páginas visualizadas dentro de uma sessão. Então, você pode, por exemplo, criar uma meta para pessoas que viram 5 páginas dentro do seu site em uma mesma sessão. Então, se a pessoa entrou no seu site e viu 5 páginas, você pode transformar isso em meta. Também não é um tipo de meta muito usual. Então, duração e Páginas Tela por Sessão não são muito usuais no dia a dia. Agora, evento, aí sim, a gente já utiliza bastante. Assim como a meta de destino. O evento, a gente cria primeiro o evento para depois transformar em meta. O evento serve para a gente medir algumas situações que eu não consigo medir. Por exemplo, com meta de destino. Por exemplo, muita gente tem formulário de contato e quando esse formulário de contato é preenchido, as pessoas nem sempre são direcionadas para uma página de obrigado. O evento de sucesso ou a frase de sucesso acontece no próprio formulário, mas a URL não muda. Então, nesse caso, se você quiser medir, você vai ter que medir o clique. Você vai ter que medir a consequência de pessoas clicarem e a página, ou melhor, a mensagem de obrigado aparecer. Nessa situação, você vai criar um evento. Porém, o evento você não mede nos relatórios de metas. Para você medir os eventos como meta, você precisa optar pela opção de eventos e transformar o seu evento em meta. Então, todas as situações que você queira medir com base em clique, com base em enrolagem, com base em visualização de vídeo, primeiro, você precisa criar um evento. Segundo, transformar o evento em meta. Uma última vantagem de se trabalhar com as metas é que você pode importar as metas para o Google AdWords. Então, se você cria uma meta de página de destino ou uma meta de evento dentro do Google Analytics, você pode importar para o Google AdWords e não necessariamente criar uma conversão dentro do AdWords. Então, a opção de você criar meta e importar substitui a opção de criação de conversão dentro do Google AdWords. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu gostaria de falar nesse vídeo. Lembrando que tudo isso a gente aborda nos treinamentos de Google Analytics aqui da Expert Digital totalmente na prática. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Cliquem em curtir e seguir o nosso canal, seguir o nosso vídeo, para que você receba aí as próximas atualizações de aula que foram lançadas aqui no nosso canal. Beleza, pessoal? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.